Agora a gente vai ver o raio-x da Isabelle, tá? Vamos ver o que ela falou, ela falou um pouquinho sobre a indicação dela no paredão, né? Que ela teve uma indicação a fazer, ela fez, enfim, ela vai falar um pouquinho sobre isso, vamos ver o que mais ela vai falar, confesso que eu não vi o raio-x dela, a gente vai ver um trecho aqui. Já vai deixando aquele seu joinha, se inscrevendo no canal, é muito importante o seu apoio, tá? Confere a sua inscrição aí, tá? Pega na mão do Brasil, né? Vamos ver o que o Brasil acha, né? Tem algumas pessoas que comentaram aqui sobre a Isabelle, né? É que é isso aqui, ó, é o da Nina, né? É, da Nina Miranda, ó, ela falou o seguinte, vamos ver o comentário dela bem aqui, ó. Gente, pesquisei Rainha do Peladão 2018 no YouTube e a Isabelle ganhou esse reality show por trair a amiga, igual a amizade que ela tem com o Davi. Ela tem, ela tá muito diferente lá, sotaque, perfil e tudo mais, enfim. Tá rolando isso mesmo, de que ela acabou votando na melhor amiga dentro do reality, alegando que a melhor amiga precisava ir pra casa, que tava com saudade da família, algo assim, né? Me perdoe se eu tiver errado, eu nem vi direito, eu vi que os boatos aí, né? Algumas coisas que foram soltas na mídia, não sei se é verdade, dá uma pesquisada pra ver se é isso mesmo, tá? Em 2018. Mas, enfim, eu deixo de comentar coisas assim porque já faz muito tempo, não é sobre o BBB, isso foi, sei lá, seis anos atrás, entende? Então, não tem como a gente usar isso como parâmetro, tá? Eu acho que, em relação ao Davi, ela deixou muito bem claro as coisas, enfim, é ela que vai dançar, né? Porque o Davi tá ali dando a mão pra ela e ela não quer, mas tudo bem. A gente vai seguir acompanhando, deixa a sua opinião.